Você vendeu o seu imóvel e agora quer declarar por um valor menor do que a escritura? Fique atento e me acompanhe neste vídeo até o final, mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas e você pode me ajudar ao se inscrever neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Talvez você não saiba, mas existe uma declaração chamada DOI, Declaração de Operações Imobiliárias. Estas informações são prestadas através do cartório. Quando você vai a um cartório e passa a escritura, ele automaticamente precisa enviar essas informações para a Receita Federal. Ele faz através desta declaração. Se você tentar fazer algo para pagar menos imposto, como por exemplo, quando você vende um imóvel que custava em sua declaração 200 mil reais, mas você vendeu por um milhão, você tem que pagar o ganho sobre esta venda de imóvel, sobre essa operação. Mas muitos espertões acabam burlando a informação, alterando a informação na Declaração de Imposto de Renda. Sabe o que vai acontecer? Vão cruzar as informações com a Declaração de Operações Imobiliárias, a DOI, e já me disseram que este cruzamento, ele acaba doendo mesmo, sabe onde? Lá no bolso do contribuinte que ousar a tentar enganar a Receita Federal. Fique atento para não ter problemas com a sua Declaração de Imposto de Renda. Você pode encontrar conteúdos aqui que vai explicar para você como você pode ter benefícios para reduzir, até mesmo anular o ganho de capital sobre a venda de bens, mas sempre dentro da lei. E tome cuidado para não fazer nada de errado em sua Declaração de Imposto de Renda, evitando assim cair na malha fina da Declaração de Imposto de Renda, nas garras do leão. Agora comenta aqui o que você achou dessa informação. Ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece. Aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar esta informação como forma de promover um bom e saudável debate ao levar informações de utilidade pública para quem quer declarar Imposto de Renda. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo.